Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos no Cadete e estamos nos deslocando para um lugar aí onde a gente vai colocar um acessório novo no Cadete. Beleza? Quer saber o que é? Vem comigo e vamos lá! Vamos lá então, galerinha, saindo de casa. Abre o portão aqui. É isso aí então, galera. É isso aí então, galerinha. Estamos saindo aí para mais um vídeo. Vamos fazer mais um vídeo aí de um acessório novo que nós vamos colocar no Cadete. E qual acessório é esse? Hoje nós vamos colocar um... Na verdade nós vamos falar primeiro onde nós vamos. Estamos nos deslocando diretamente para a Playcar Center Automotivo, o Louco Som, galera lá da Louco Som. Ou seja, o Edmilson, o Elivelton e a galera deles lá, a galera que trabalha com eles. Então, falei com o Edmilson hoje pela manhã e eu tinha comprado esse acessório, né? Por acaso, passei num lugar onde tinha esse acessório para vender, né? E eu comprei, ele não era da cor que eu queria, então levei lá para o Edmilson, ver o que o Edmilson conseguia fazer, se ele conseguiria ao menos fazer um envelopamento desse acessório, né? Ou uma pintura, como ficaria melhor. E segundo ele, nos disse que o certo seria envelopar para ficar mais adequado ao carro. Bom, então deixei lá, ele fez a preparação, envelopou e me avisou que está pronto. E agora nós estamos indo lá colocar. Qual acessório será esse? Você já sabe? Imagina? Então eu vou contar para vocês. O novo acessório do Cadete é um aerofólio. Pois é, galera. Um aerofólio original a gente comprou. Eu comprei num desmanche, tá? Eu vinha passando, fazendo um teste lá com os motoristas da empresa. E a gente sempre cruzou na frente de um desmanche. E eu vi que tinha um Cadete lá. Tinha acabado de chegar um Cadete que tinha um aerofólio original. E eu peguei, quando saí no final do dia, fui lá diretamente e consegui comprar esse aerofólio. Eu no começo, galera, quando comecei a preparar o carro, eu não queria aerofólio. Eu achei que não ia combinar muito. Um dia desse, nós estávamos lá na LocuSom, lá. E tinha um Gol GTI ou GTS, não, GTS, se não me engano, com aerofólio. E eu comecei a olhar aquele Gol e comecei a pensar. Digo, cara, eu acho que isso vai ficar legal. Acho que ficaria legal. Então, decidi comprar o aerofólio. E aí, levei lá para a LocuSom. Os Luís estão nos aguardando lá para nós fazermos a colocação, a instalação do aerofólio. Já falei com o Edmilson, né? E está só nos aguardando lá. Chega lá, vamos ter que furar ali, não sei como é que funciona, mas creio que vamos ter que furar ali o porta-mala, né? Para poder colocar. Acredito que vai ficar legal, galera. Então, o carro é laranja, né? Com os detalhes em preto fosco. Ele é um preto jateado, na verdade. Ele é um... O jateado, geralmente, ele tem um brilho. Além de ser fosco, ele ainda... Junto ao fosco, ele tem um brilhozinho. E o fosco, ele não tem brilho nenhum. É totalmente fosco. Então, ele é um jateado. E... Que nem a cor do carro. A cor do carro também, ele é um laranja jateado, né? Ele parece... É um fosco. Portanto, ele tem um arzinho de brilho, assim. Um pouquinho a coisa de brilho. Estamos na rua Mato Grosso aqui, tá, galera? Essa aqui é a rua Mato Grosso. Agora nós vamos pegar a direita ali em cima. Fazer umas saídas pra lá e pra cá. Nós estamos aqui acompanhando o centro. Duas quadras, três... Duas... As três próximas quadras são as avenidas centrais da cidade. Onde tem... Onde é o centro, né? Galera, o Cadete, em vez em quando, ele é álcool quando ele não tá bem quente. Eu liguei ele agora e saí. Ele dá umas falhadas, principalmente quando eu vou... Tipo, agora eu tenho que reduzir. Ele dá uma falhada, eu tenho que baixar uma primeira pra subir. Então, vocês devem ter notado que ele deu uma trancada aí por causa disso. O carro é álcool, tá? Vou baixar um pouquinho aqui, tá um calor do caramba. Tchau, tchau, tchau. E é isso aí, galerinha. Então, praticamente chegando aí na Loucosom. Playcar Centro Automotivo. Quase esquina aí com a Getúlio Vargas. Vamos lá. Vamos estacionar aqui primeiro. Tem uma galera aí esperando. Paramos. Vamos lá falar com a galerinha e já retornamos. Fala, galerinha. Então, estamos aqui na Playcar Centro Automotivo, Loucosom. E a nave já está aqui, ó. Pronta. Vocês estão vendo aqui que ele não tem aerofólio, né, galera? Aqui, deixa eu mostrar. Olha lá, tá lá o... Lá tá o cara lá que vai colocar pra nós. Ele tá se escondendo, não quer aparecer no vídeo. Mas tá aqui o cadete. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aí o que que tem aqui na Loucosom. Enquanto ele vai lá, o Elivelton vai colocar ali o aerofólio. Então, enquanto isso, nós vamos mostrar outras coisas aqui na Loucosom, beleza? Tá aí, galera. Então, cadê o tio? Mostrar aqui. Nosso grande parceiro aí, ó. Loucosom Chapecó. Playcar Centro Automotivo. Tá aqui outro carro aqui. Estão preparando. Esse aqui, se eu não me engano, é um Cruze Rete. Se eu não me engano, é isso. Instalando som. Preparando som aí. O Fuscão aqui, galera. Já filmei esse Fuscão há um tempo atrás. Tá aqui. No Elevacar. Aqui tem um golzinho. Pelo que eu soube, agora estão preparando suspensão. E também tirando vazamentos e outras coisas. Vamos mostrar o chefe aqui, né, cara? Ele tá se escondendo. Esse aqui é o chefe. Eu nunca vi ele com as mãos limpas. É sinal que o cara trabalha de verdade. Tá aí o Edmilson. Galera dele aí, ó. Os funcionários aí da Playcar. Galera aí, ó. Suspensão preparada. Suspensão fixa, né? O Edmilson. Agora eu vou mostrar ali o... É na fixa. Fixa? Fixa. Aí o gol preparado na fixa. Estilo cadete. Estilo cadete. Mas esse aqui vai ficar mais baixo, pelo jeito. Vou mostrar ali pra vocês. O A4 aqui, ó. Preparando o motor também. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembra no primeiro vídeo que eu fiz aqui dentro da... Da... Da Louco Som, galera? O Edmilson também tava preparando um motor de A4 também. Mais um aqui, ó. Sendo preparado. Você que tá precisando de caixa de som. Não quer esperar ficar pronta. Olha aí, ó. Tem caixa prontinha aqui já também. Deixa eu mostrar a A4 aqui pra vocês. Aqui os pedacinhos do Fusca que estão reformando. Tá aí, ó. 2.0 Turbo Audi A4. Então, preparação do motor. Ali o Cruze ali preparando o som. Aqui o Gol suspensão fixa e tirando vazamentos de outras coisas. O Fuscão ali na reforma geral. E lá o Cadete agora preparando o aerofólio. Tá bonito, né, galera? Olha aí, ó. Cadetão. Vamos mostrar o aerofólio, então, Elivelto. O Elivelto queria fugir, mas não vai fugir. Não adianta. Tá aí, ó. Galera, esse aerofólio eu comprei de um carro usado. Era cinza. O pessoal decidiu envelopar. Eu deixo que eles decidam o que eles vão fazer. Mandei pintar, mas eles enveloparam que ia ficar melhor. Porque ia combinar com o teto do Cadete. O mesmo material, pra ficar semelhante. Aí o Elivelto fazendo as marcas aqui já, ó. As marquinhas aqui onde vai ser furado aí. Pra colocar o aerofólio. Vamos ver como é que fica. Lá dentro, lá, ó. Só na sombrinha lá, o som. Galera, eu cheguei aqui. Hoje é sábado. O pessoal já... Geralmente não trabalha sábado à tarde. Mas a gente incomodou um pouquinho. E aí, ele está dando uma prioridade pra gente aí. Nosso grande parceiro. Loucosom Chapecó. Playcar Centro Automotivo. Você quer preparar o seu carro, galera? É aqui em Chapecó, aqui na Loucosom. Se vocês perceberam outra coisa. Tá tudo modificado. Os últimos vídeos que a gente fez não era assim, né? Lá no fundo, aerozelevacar. Não tinha estoque. Lá no fundo, eles estão terminando lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar um pouquinho. Edmilson, eu estou vasculhando a tua loja aqui, cara. Estou mostrando tudo. Aqui não passa nada. Galera, eu não vou ligar lá dentro, mas aqui está sendo preparada uma sala somente pra preparação de caixas de som. Pois é, você que chegar aqui na Loucosom, vai ter... Eles têm um lugar específico aí. Só pra preparação de caixas aí, galera. E aí, o pessoal trabalhando. Ah, deixa eu virar pra mim aqui um pouquinho. Galera, então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Acabei de ganhar aqui, da Loucosom. Um copinho, um brindezinho. Onde é que está o Edmilson? Chega aí, Edmilson. Vou incomodar agora. Não combinei nada, galera. Mas eu vou incomodar ele. Ó, ganhei um copinho da Loucosom. Não vou contar pra vocês que eu ganhei o champanhe também, que ele me deu de presente, mas tudo certo aí. Final de ano, né? Edmilson, chega aí. Chega aí. Aqui do lado da A4 aqui. Aqui, ó. E aí, galera? O Edmilson acabou de me dar isso aqui, galera. Eu não combinei com ele. Edmilson, vocês têm que conseguir mais um ou dois pra nós presentear essa galera que está nos assistindo. Dez? Dez. Dez copinhos. Tá bom. Então, a gente vai dividir em dois sorteios, juntamente com os brindes lá que eu vou sortear também. No próximo vídeo vai ser o sorteio. Sorteio. Mais uma camiseta. Eu vou dar uma camiseta. Uma camiseta também? Mais uma camiseta. Olha, galera. Estou ganhando aqui ao vivo aqui, ó. Vamos fazendo a filmagem e já cobrando ele aqui. Então, assim, ó. Pra quem está acompanhando aí, sabe que nós estamos no sorteio e vai ser um sorteio depois desse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, quem comentar e tiver mais curtida no vídeo vai ganhar brinde louco som, tá? Vai ganhar a camiseta, vai ganhar o copo e vai ganhar mais uma caneca do Jardim 566. A camiseta é essa, ó. A camiseta é essa? Olha aí, galera. Tá bem suja, bem... É batizada já, né? Sinal que foi usado. Segue ele aí, né? Vale mais, né? Galera, então, assim, ó. Você comenta esse vídeo. Diz o que achou da LocuSom. Se você já esteve aqui. Se você... Lá do outro lado do Brasil, não importa. Se você tem lojas semelhantes aí na sua região. Mas mandemos mercadoria. Você manda mercadoria? Ó. Aqui vende alto-falantes também. Qual é a marca mesmo? Onix. Onix. Da marca Onix. Eles representam o Onix aqui. Então, assim, ó. Se você precisar de algum acessório, alguma coisa, só chamar no Instagram. Como é que tá lá no Instagram? LocuSom. É, LocuSom. LocuSom Chapecó. Tá? Aqui no canal eu vou deixar os links pra vocês também que quiserem adquirir algum produto. Se quiserem tirar dúvidas aí com a galera da LocuSom. Se você mora aqui na região e quiser trazer o carro, fazer uma preparação, envelopamento, insufilme, preparação de motor, preparação de suspensão. Cansei. O que mais tem aqui? Tem tanta coisa nessa loja. Tudo que você precisar pro seu carro, revisão. O cara revisando no final de ano, agora tá chegando. Natal, ano novo, tem que viajar. Precisa preparar o carro pra... Pra ver a sogra. Pra ver a sogra, é isso aí. Então, você pode vir aqui na LocuSom, na Playcar Centro Automotivo. O endereço vai estar na descrição. Tem alguma coisa só que a gente faz. O quê? Não mexemos em maré. Só não pode vir maré. Por que será? Mas beleza, galera. Traga o seu maré assim. Traga, traga. Faça ele mexer, passar trabalho, né? Mas é mais fácil que mexer nesse aqui. É mais fácil mexer no maré. No maré é mais fácil? Meu pai do céu. Senão será complicado, galera. É o segundo motor que eu vejo eles mexendo aqui só de áudio aqui. Fora os que eu não vi. Beleza, então? Acompanha lá. Comenta o vídeo. Peça pros seus amigos, todo mundo aí. Curtir o seu comentário. E você aí do outro lado vai ganhar um copo da LocuSom. Uma camiseta da LocuSom. Vai ganhar também os brindes do canal Jardim 566. Então comenta aí. E aí na sequência, no próximo vídeo, vamos ter o sorteio. Vamos ver quem é que ganhou esses brindes. Beleza? Vamos mandar direto pra sua casa. Galerinha, então? Pronto o som aqui do Cruz. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Montaram uma caixinha. Galera, eu tava impressionado agora. Tão vendo isso aqui? Alto-falantezinho da Onyx. Tá? 550 RMS. Negócio fala muito. Eu olhei essa caixinha e digo... É, só pra enrolar um somzinho aqui mesmo. Mas pensa num som massa que ficou. O som original do carro já é top demais. Né? E com essa caixinha aí ficou louco demais. Ficou muito top, galera. Qualidade do som, qualidade dos alto-falantes aqui. Show de bola. Onyx é o mesmo que a gente tem no Cadete lá, galera. Não sei se vocês lembram do vídeo lá do Cadete. É o mesmo... O mesmo... O mesmo alto-falante, tá? A mesma marca. É... Não vou ligar o som aqui. Por causa dos direitos autorais. Que a gente não pode ligar. Mas... Confesso pra vocês que eu tô impressionado. E... O aerofólio do Cadete tá pronto. O Elivelto que acabou de terminar. E eu vou mostrar agora pra vocês em exclusividade no canal. Olha aí, galera. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Tá aí o aerofólio. O cadetão tava sem, ó. Aí que top. Já deu um diferencial. O pessoal... Deu um... Fez um envelopamento. Muito top ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aí o cadetão, então. Agora com o aerofólio. Deve ter agora uns 20 cavalos a mais. Ficou top, né, galera? Eu não curtia muito o aerofólio. Mas até que curtia esse aqui. Achei legal. Aerofólio. 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 Aerofólio.